A Anvisa avalia neste momento os pedidos de estados e municípios de importação da vacina russa Sputnik V. E a repórter Sabrina Pires traz as informações ao vivo direto da redação do Jornal da Gazeta. Boa noite, Sabrina. Oi, Luciana, Laerte, boa noite a todos. Olha, essa reunião continua e não tem uma decisão por enquanto. Mas pelo que os diretores estão falando, há muitas dúvidas ainda em relação à vacina russa Sputnik V. O gerente-geral da Anvisa, Gustavo Mendes, falou há pouco e disse que falta padrão nas avaliações, faltam referências e sem definição de vários critérios, como garantir confiança. Ele disse ainda que incertezas no perfil de qualidade e com muitas perguntas sem respostas não tem como garantir eficácia e segurança. Essa reunião é uma reunião extraordinária da Anvisa para responder ao pedido de governadores e também de prefeitos, principalmente do Norte e do Nordeste, que já estão em tratativas com o laboratório Gamalea, que é o laboratório russo que fabrica essa vacina, a Sputnik V. E por que hoje? Porque completou 30 dias do pedido e por lei, então a Anvisa precisa dar uma resposta, se é possível fazer a importação dessas vacinas. O Brasil tem duas negociações em andamento sobre a Sputnik V. Uma do Ministério da Saúde com 10 milhões de doses e outra tratativa dos governadores e também prefeitos de 60 milhões de doses. A eficácia comprovada até agora, pelo menos nos estudos iniciais da Sputnik V, é de mais de 90%. Mas ainda assim, para a Anvisa, que é o órgão regulador do governo federal, sobram dúvidas. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina.